O projeto business mais arrojado da região chega a Itajaí. Entregue em 2020, é o pioneiro no conceito de Mixed Building, apresentando um novo patamar para o mercado e para a sua empresa. Uma estrutura moderna e completa, com pavimentos equipados com tecnologia de ponta, conferindo os principais benefícios e vantagens que valorizam o seu negócio. Uma proposta singular para empresas de todos os tamanhos. Seja nos pavimentos corporativos destinados a grandes equipes ou nos pavimentos office para operações de grande porte, os espaços amplos e confortáveis proporcionam o desempenho e a produtividade que você precisa. O sistema de fechadura eletrônica garante segurança e rapidez no acesso às salas. Além disso, o piso elevado garante versatilidade no layout interno, adequando o espaço à sua necessidade. O empreendimento ainda conta com duas salas de convenções para até 130 pessoas, espaço lounge e pavimento para atividades compartilhadas. Conte com uma infraestrutura inovadora e sustentável, com um sistema de captação de águas pluviais e usina fotovoltaica para geração de energia. Com o segundo maior PIB do estado, Itajaí oferece diversas oportunidades. A região conta com o maior complexo portuário do sul do Brasil e aeroporto a 20 minutos do empreendimento. Desfrute de uma localização inteligente e esteja próximo aos principais pontos da cidade, unindo o melhor entre lazer e negócios. O Mercury Hotel, anexado à torre principal, oferece todo o suporte de uma rede hoteleira internacional, com área de eventos, lazer e restaurante. Tudo ao seu lado. Bem-vindo a um novo patamar. Bem-vindo ao Absolute Business e Hotel. Obrigado.